Acabou de chegar na igreja, Colossenses, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 5. Nós estamos fazendo um estudo indutivo do livro de Colossenses. O estudo indutivo é quando nós estudamos a Bíblia fazendo perguntas ao texto e dialogando com o texto a fim de nos conduzir à mensagem que o texto tem a nos dizer. E hoje nós vamos trabalhar então, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 5. Estamos nos aproximando do texto central que dá tema a essa nossa série que é Andai Nele. Hoje nós vamos falar um pouco sobre intercedendo pela igreja de Deus. Os irmãos leram o texto comigo e viram que o texto fala, mais uma vez Paulo fala sobre oração e agora ele fala a respeito de como ele se comporta com respeito à oração. Quando nós falamos de estudo indutivo, geralmente nós falamos que para fazer um bom estudo indutivo nós temos quatro partes. A observação, quando você conversa com o texto fazendo perguntas a ele. quem falou isso, quem fez aquilo, o que é isso, o que é aquilo, para onde, como, quando, quem. São sete perguntas que nós chamamos de perguntas dialógicas. Depois nós vimos um pouco sobre a interpretação, que é a parte mais complicada do estudo indutivo. Quando você pergunta qual o propósito do autor bíblico em escrever esse parágrafo, aonde ele quer chegar. Quando nós localizamos esse parágrafo no seu contexto literário, no seu contexto geográfico, histórico e também cultural. E quando nós perguntamos a respeito do fluxo, de onde o assunto veio e para onde o assunto vai. Essas três perguntas, elas determinam para nós o caminho da interpretação do texto. Elas são completamente baseadas no exercício da observação e elas nos preparam para interpretar melhor o texto bíblico. Hoje eu quero introduzir falando sobre correlação, que é o terceiro movimento do estudo indutivo. A correlação é quando você compara o assunto do texto que você está estudando com outros textos que tratam do mesmo assunto. Ou que usam expressões e palavras e mencionam personagens semelhantes. Então, quando nós fazemos correlação, é muito interessante nós também compararmos as traduções do texto que nós estamos estudando. E aqui eu separei dois exemplos, um de Romanos 10 e o outro do Salmo 100, versículo 4. Ficou um pouco embaçadinho, mas dá. Romanos 12, 10 diz, Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E aí o mesmo texto na Bíblia de Jerusalém, a primeira tradução é na Almeida, revista atualizada, que é a que a gente mais usa aqui na igreja. Então, na Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução católica, Romanos 12, 10 ficou, Com amor fraterno, tendo carinho uns para com os outros, cada um considerando o outro como mais digno de estima. E a terceira tradução, a Almeida, revista e corrigida. Armai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ficou igual na Almeida, revista e atualizada. E aí, comparando o Salmo 100, verso 4, com a Almeida, revista e corrigida, e a Bíblia na linguagem de hoje, você olha lá, Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bem dizei-lhe o nome. Entrem, diz a Bíblia na linguagem de hoje, Entrem pelos portões do templo com agradecimentos. Sim, entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Ele diz, então, na revista e corrigida, Entrai pelas portas dEle com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bem dizei o nome. Esse exercício é para nós entendermos melhor o texto. Às vezes, comparando uma tradução com a outra, você entende melhor o que você está estudando. Mas a correlação não diz respeito apenas a comparar a tradução do mesmo texto com o mesmo texto. Ela também tem a ver com você ver assuntos semelhantes do texto que você está estudando com outros textos. Então, o que é correlação? Correlação é relacionar o texto estudado com outros textos com assuntos iguais ou semelhantes nas escrituras. E o objetivo da correlação é trazer mais luz para o entendimento do texto estudado. Então, eu peguei aqui alguns exemplos simples relacionados ao texto que nós vamos estudar hoje, que é Colossenses 2, verso 1 a verso 5. Primeiro, é interessante observar que a estrutura da carta de Colossenses é muito parecida com a estrutura da carta aos Efésios. Quando você estuda as cartas do apóstolo Paulo, você é levado a conhecer as chamadas epístolas da prisão. São as cartas que Paulo escreveu quando ele estava preso. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios e Colossenses. São as chamadas cartas da prisão. Acho que filipenses também. E você percebe que os assuntos de Paulo em dois pares de cartas são muito semelhantes. Você compara alguns assuntos de Romanos com 1 Coríntios e eles aparecem nas duas cartas. Você compara principalmente Efésios e Colossenses e alguns versículos são iguaizinhos uns com os outros. Por que é assim? Porque Paulo escreveu as cartas na mesma época e ele escreveu do mesmo lugar. Então, como nas igrejas existem problemas parecidos, então ele usa o que ele escreveu em uma carta, ele usa algo parecido também em outra carta. Então, você observa que em Efésios tem instruções para maridos e esposas. Em Colossenses também tem. E assim vai. Em Colossenses tem instruções para servos e patrões. Em Efésios também tem. Então, isso são chamados de textos correlatos. Textos que tratam do mesmo assunto. A mesma coisa, por exemplo, com os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Você vê o sermão do monte em Lucas e você vê o sermão do monte em Mateus. Então, você compara um com o outro. Você tem a cura do leproso, você tem a pesca maravilhosa que eu preguei domingo passado à noite em Lucas. Mas você também tem em Marcos, você também tem em Mateus. E você precisa comparar um com o outro. Você vê Hebreus falando de Melquisedeque. Mas você vê também o Salmo 110 falando de Melquisedeque. E aí você abre a sua Bíblia em Gênesis 14. Ali está o texto que apresenta para nós Melquisedeque. De modo que quando você vai interpretar Hebreus, onde fala de Melquisedeque, você precisa comparar essa citação a respeito de Melquisedeque no livro de Hebreus com a primeira citação dele lá em Gênesis 14 e a outra citação também no Salmo 110. Isso é chamado de correlação. Quando você trabalha 1ª Tessalonicenses capítulo 3, Paulo fala muito sobre a fé. Ele usa a palavra fé cinco vezes em 1ª Tessalonicenses 3. E aí, qual é o outro texto na Bíblia que fala muito sobre fé? Hebreus? Hebreus 11. Então, é muito interessante você ver o que Hebreus 11 fala sobre a fé, citando todos aqueles personagens bíblicos, e o que Paulo fala sobre a fé em 1ª Tessalonicenses capítulo 3. São chamados de textos correlatos, porque o tema é o mesmo. E isso acontece em várias situações da Escritura. Nós falamos também de correlações importantes que existem entre Colossenses e outro texto. Então, em Colossenses 1, 9 a 12, Paulo ora para que os crentes conheçam com profundidade a vontade de Deus e o próprio Deus. Nós já estudamos esse texto aqui. Mas quando você abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 3, 14 a 21, você vê Paulo orando pela mesma coisa. Ele ora para que nós conheçamos com profundidade todas as dimensões do amor de Deus. Largura, altura, profundidade, cumprimento. Então, ele falar de conhecer com profundidade o amor de Deus é um assunto correlato, parecido com o que Paulo pede em Colossenses capítulo 1, versículo 9 a 12, onde ele pede para se conhecer a vontade de Deus. Um texto ajuda a entender melhor o outro texto. Uma outra correlação, nós acabamos de ler aqui em Colossenses, que Paulo diz que em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria. Observe aí no versículo 3. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em que outro lugar do Novo Testamento e das epístolas de Paulo, Paulo diz que Cristo é também tesouro? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Abre a sua Bíblia lá para ver. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Quem achar primeiro pode ler. 2 Coríntios 4, 7. Então, qual é o tesouro que nós temos em vaso de barro? Em 2 Coríntios capítulo 4, é Cristo. Aqui em Colossenses, ele chama o próprio Cristo de tesouro. Por que nós entendemos lá em 2 Coríntios 4, 7, que ele está falando de Cristo? Porque aqui em Colossenses, ele diz claramente que o tesouro é Cristo. Então, a afirmação clara de Colossenses nos ajuda a compreender melhor a afirmação de Paulo em 2 Coríntios. Nós chamamos isso de correlação. Uma outra correlação é, por exemplo, há outro texto no Novo Testamento que diz que Cristo é o mistério de Deus. Então, nós vemos que em Romanos capítulo 16, verso 25, e em 1 Coríntios capítulo 2, verso 27, Paulo também fala do mistério de Deus em Cristo Jesus. De modo que o que nós lemos em Romanos capítulo 16, e o que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 2, nos ajuda a entender melhor o que Paulo está falando aqui em Colossenses sobre Cristo sendo o mistério. E ainda Colossenses nos dá uma dica a mais. Nós vimos no parágrafo anterior que Paulo fala que o mistério que estava oculto desde antigamente foi revelado, e que esse mistério é Cristo em vós, diz o verso 27, a esperança da glória. Agora, aqui no capítulo 2, do verso 1 a 5, ele diz com todas as letras claramente que o mistério é Cristo. Olha aí no versículo 2. Então, ele diz que o mistério de Deus é Cristo, e Cristo não está mais escondido. Cristo já foi revelado na sua encarnação, na sua crucificação e na sua ressurreição. De modo que agora as pessoas podem saber exatamente qual é o plano de Deus para a nossa salvação. Então, comparar Romanos 16 com 1 Coríntios 2 e Colossenses capítulo 1 e capítulo 2, nos ajuda a entender melhor esse tema do mistério de Deus que antigamente estava oculto. Nós chamamos isso de correlação. Você relaciona um texto com temas semelhantes, e geralmente textos com temas semelhantes têm palavras iguais sendo utilizadas para facilitar o entendimento do texto que nós estamos estudando. Tendo feito essa introdução, vamos falar então de Colossenses capítulo 2, onde Paulo, mais uma vez, fala sobre oração. O interesse de Paulo aqui é o bem-estar dos Colossenses. Então, falando assim resumidamente, no parágrafo anterior, Paulo falou do esforço de anunciar a Cristo àquelas pessoas. Ele diz, no versículo 27 até o versículo 29 do capítulo 1, que ele se esforçava muito para que as pessoas fossem apresentadas, advertidas e ensinadas para serem apresentadas perfeitas em Cristo. A palavra perfeição lá não tem o sentido de que nós não pecamos mais, mas ele está falando no sentido de cada dia sermos mais amadurecidos na nossa fé, é claro que mais santificados, mas a fim de que quando chegar o dia de Cristo, nós cheguemos então à plena santificação por causa da ressurreição. Paulo diz isso no parágrafo anterior e falar sobre ser perfeito em Cristo o leva novamente ao assunto da interseição, da oração em favor das pessoas. Ele então vai falar aqui três ensinamentos para nós a respeito da interseição, da importância de orar pela igreja. E há três ensinos importantes aqui. O primeiro deles, Paulo fala que mesmo preso, ele pratica intensa interseção pelas igrejas de Deus. E aí ele começa o texto que nós acabamos de ler, dizendo o seguinte, eu gostaria que vocês soubessem que eu tenho lutado muito por vocês em oração. observa o texto aí, gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Observa na primeira frase que tem um pois. A palavrinha pois, ela é uma expressão conclusiva e também explicativa. Então, quando ele diz pois, ele está dizendo que o assunto que ele vai tratar agora está completamente relacionado e dependente do assunto anterior. Quando ele falou de santificação, quando ele falou de sermos apresentados perfeitos a Cristo, ele diz que a forma que ele usa para ajudar a igreja de Colossos nesse ministério de aperfeiçoar os crentes, uma vez que ele não está presente lá, é a interseção. Quando nós oramos pelos outros, nós participamos do processo de santificação da vida deles. Olha só que coisa interessante, diz o apóstolo Paulo logo de cara aqui no texto que nós acabamos de ler. E ele diz, olha, eu gostaria que vocês soubessem que vocês não estão aí andando sozinhos com Cristo. Nós estamos orando por vocês. E aí, ele traz uma definição de oração que chama muita atenção. Ele diz, eu gostaria que vocês soubessem quão grande luta eu venho mantendo por vocês. E eu coloquei aqui uma fotografia da luta greco-romana que é a luta que deu origem aos Jogos Olímpicos. E a palavra que ele usa aqui para luta, ela remete para esse exercício aí de alguém tentar dominar o outro. A palavra que é traduzida por luta aqui é a palavra agon. Da onde vem a palavra agonia. Paulo já tinha usado essa palavra no parágrafo anterior quando ele diz que ele tinha que ele se esforçava muito para esforçando o mais possível segundo a eficácia que opera em mim. A palavra esforçar no versículo 29 é a palavra agonizomai. que é da mesma raiz da palavra que ele traduz por luta aqui no versículo 1. Então, ele diz que orar pela igreja de Colossenses era um exercício que ele praticava com muita intensidade. Ou seja, ele passava muito tempo fazendo isso. Ele estava preso. Não ia a lugar nenhum. Então, em vez de ficar rabiscando a parede, xingando o guarda, ficar batendo a cabeça na parede para ver se alguém ia lá mexer com ele, ele preferia orar. Lembra quando ele foi preso em Filipos, Atos capítulo 16? Em vez de ficar lamentando, resmungando, murmurando, brigando com outra pessoa, ele e Silas resolveram cantar hinos. E olha que eles estavam com as costas todas dilaceradas das chicotadas que eles tinham recebido os soldados. então, em vez de ficar reclamando, chorando, murmurando para vencer a dor ou a dor dos machucados nas costas, eles cantavam. Quando ele escreve a carta aos Colossenses, ele diz que faz a mesma coisa pelos Colossenses, só que em oração. Quando ele diz que está lutando pelos Colossenses, ele está dizendo que está orando. e essa expressão luta chama muita atenção porque é uma das definições de oração no Novo Testamento. A outra definição de oração que nós temos na Bíblia a respeito da oração é Ana lá no Antigo Testamento. Ela diz quando ele acha que ela está bêbada, ela diz não, eu sou uma mulher atribulada e eu venho derramando a minha alma na presença do Senhor. Então, ela definiu oração como derramar a alma na presença do Senhor. É muito interessante que derramar vem do contexto feminino e lutar vem do contexto masculino. Da onde que Paulo tira essa ideia de que oração é luta? Lá de Gênesis 32. O que que acontece em Gênesis 32? Jacó tem que encontrar com seu irmão Esaú, está morrendo de medo de que Esaú o mate, então ele manda presentes para Esaú, manda a família na frente e ele fica sozinho com Deus e a Bíblia diz que o anjo do Senhor vem conversar com ele e ele luta contra o anjo do Senhor a noite inteira. E ele diz não vou deixar você embora enquanto você não me abençoar. E o resultado daquilo foi que o anjo tocou no nervo do quadril, ele passou a ser um homem manco a partir daquele dia e ele disse que lutou com Deus e a vida dele foi salva. Quando Jacó atravessou o Val do Jaboque, o Ribeiro Jaboque, ele já atravessou com a convicção de que Esaú não o mataria porque a sua vida tinha sido salva. mas salvar a vida ali não tinha simplesmente a conotação de libertar da briga que ele ia ter com o irmão dele. Ela tem a conotação de ser salvo porque Deus perdoou seus pecados. Deus trabalhou no coração de Esaú para que ele não se vingasse de Jacó exatamente porque Deus havia perdoado Jacó de tudo de errado que ele havia feito. Então a ideia de oração ser como uma luta vem daquele evento lá do Gênesis capítulo 32 quando Deus perdoou os pecados de Jacó e mudou a vida dele e mudou o nome dele de Jacó que é enganador aquele que pega no colcarranhar do outro para príncipe de Deus que é o significado do nome Israel. Paulo está dizendo que ele luta com Deus em oração a favor de quem? Então o texto diz para nós por vocês colossenses pelos crentes da igreja de Laodiceia que era a cidade vizinha e por todos quantos não me viram face a face essa é a expressão de Paulo que nos mostra que ele nunca tinha estado em Colossos eu oro por todos aqueles de Laodiceia e de Colossos que nunca me viram a face ou seja que não me conhecem e que eu não os conheço Paulo ora por eles então Paulo diz o seguinte olha vocês não estão lutando sozinho quem está do outro lado do planeta do outro lado da cidade do outro lado da parede e ora por você está lutando juntamente com você em oração este é o primeiro ensinamento que Paulo traz para nós a respeito da intercessão interceder por alguém orar em favor de alguém é lutar é como uma luta é como você entrar em agonia em em sofrimento por causa da outra pessoa quando você ora intensamente em favor de alguém você está participando dos sofrimentos de Cristo Jesus capítulo 1 versículo 24 eu preencho o que resta das aflições de Cristo Jesus é nesse sentido que Paulo está falando porque Cristo também ora por nós Romanos capítulo 8 verso 34 ele intercede por nós e o Espírito Santo também intercede por nós Romanos capítulo 8 versículo 26 e ele ora inclusive com gemidos inexprimíveis Paulo ensina para nós aqui nesse texto que é importante para nós nos envolvermos com a intercessão com os movimentos de oração que a igreja faz em favor das outras pessoas muitas pessoas não se envolvem na intercessão em favor dos outros por não saberem corretamente o seu significado a intercessão é um dos fatores fundamentais do vínculo de comunhão dentro do cristianismo uma das experiências espirituais que nós temos que nos unem como cristãos é orar uns pelos outros Paulo diz eu não estou em Colossos mas porque eu oro por vocês é como se eu estivesse aí então eu estou aí em espírito lutando com vocês em oração e observa que Paulo diz aí no versículo 1 que ele ora com grande luta não é pequena luta não é cinco minutos de oração é mais tempo gasto com essa com este exercício da graça de Deus na nossa vida interceder é orar em favor dos outros isso nos leva a pensar nos outros e não somente em nós mesmos Dietrich Bonhoeffer no seu livro Vida em Comunhão ele diz que orar pelo outro é parar de prestar atenção em si mesmo para prestar atenção nos outros e nas suas necessidades também então ele ora pela igreja de Colossos ele ora pela igreja de Laodiceia e ele ora por todas as pessoas ali que nunca ouviram face a face você pode orar também por pessoas que você não conhece e a Bíblia diz que Deus vai te atender e te responder da mesma forma quando você faz isso Paulo ora pelos Colossenses Laodicense os que ele conhecia e os que ele não conhecia Paulo nunca tinha estado em Colossos embora já tivesse passado pela cidade e conhecesse vários membros da igreja por isso ele orava por eles não estava pessoalmente lá estava preso em Roma Roma e Colossos ficam a mais de dois mil quilômetros de distância um do outro e mesmo assim ele intercede por eles é como se você estivesse orando pelo irmão José da Silva membro da primeira igreja presbiteriana de João Pessoa na Paraíba que fica dois mil quinhentos e vinte e cinco quilômetros daqui pode orar vale a pena segundo objetivo o objetivo da intercessão é o conhecimento amplo de Cristo olha o que ele diz aí no versículo dois para que para que quer dizer o objetivo o propósito o propósito da luta de Paulo era para que o coração deles fosse confortado vinculado juntamente em amor e eles tenham toda a riqueza eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus que é Cristo quatro coisas aqui ele ora para que o coração seja confortado a palavra confortar é uma palavra grega que significa chamar para perto e ajudar a atravessar lugares apertados chamar para perto como se fosse abraçar quando você abraça uma pessoa aquilo traz conforto então Paulo diz que ele ora para que Deus os conforte a respeito das lutas que eles estão enfrentando no seu dia a dia segundo ele ora para que este mesmo coração seja vinculado juntamente em amor de uns para com os outros corações confortados e vinculados em amor confortar tem o sentido positivo de estimular animar fortalecer e não o sentido de chamar a atenção brigar e nesse sentido ânimos fortalecidos e animados são vinculados com mais poder pelo amor depois depois Paulo diz então que o terceiro objetivo dele é que eles experimentem toda a riqueza da forte convicção do entendimento que nós tenhamos uma vida cristã convicta e aí ele fala de uma convicção que é experimentada com riqueza o que é uma convicção rica é uma convicção forte inarredável inconfundível que não é qualquer afirmação que faz ela ficar com medo e tremer é como se você viesse aqui e desse um soco na parede e ela ficasse firme então precisa de uma coisa muito forte para rachar a parede quanto mais convicção mais forte a fé quanto menos convicção mais fácil de enganar e de ensinar coisas erradas para a fé desse jeito Paulo está dizendo então que corações convictos são enriquecidos e fortalecidos na capacidade de discernir e aprender porque o objetivo é que eles experimentem toda a riqueza do entendimento da compreensão e por último ele então diz que eles devem chegar ao pleno conhecimento ou a plena compreensão do mistério de Deus que é Cristo conhecer a Jesus Cristo com profundidade é a mesma coisa que Paulo fala em Efésios capítulo 3 verso 14 eu me coloco de joelho diante do pai para interceder em favor de todos os santos da igreja para que conheçam todas as dimensões do amor de Cristo a altura a profundidade o cumprimento e a largura qual que é a largura do amor de Deus qual que é o cumprimento do amor de Deus qual que é a altura do amor de Deus qual que é a profundidade do amor de Deus o amor de Deus é largo ao ponto de alcançar pessoas do mundo inteiro o amor de Deus é alto ao ponto de levar o pecador arrependido para o céu o amor de Deus é profundo ao ponto de nos tirar da morte e nos transportar para o reino do filho do seu amor é nesse sentido e será que nós conhecemos essa profundidade essa largura esse cumprimento essa altura do grande amor de Deus para conosco então Paulo diz que o objetivo da oração é nos levar a conhecer amplamente a Jesus Cristo lá no capítulo 1 versículo 9 a 12 ele orou para que nós conhecêssemos a vontade de Deus e o próprio Deus agora ele diz que ora para que nós conhecemos com largueza amplamente Jesus Cristo porque Deus já o revelou para nós qual que é o objetivo de tudo isso olha aí a afirmação do texto não termina e ele diz que o objetivo é vincular corações confortar as pessoas enriquecer a convicção compreender plenamente a Cristo Jesus e aí você vai observar que o alvo dele é chegar na última frase quando ele diz que pessoas assim versículo 4 ninguém vos engane com raciocínios falazes que é o terceiro para do texto para confortar para compreender e para ninguém enganar com o ensino duvidoso aí no texto agora quando ele diz que Cristo é o mistério ele abre um parêntese e ele então diz o verso 3 a compreender o mistério de Deus Cristo em quem Jesus Cristo todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos tudo o que a gente precisa saber a respeito de Deus tudo o que a gente precisa conhecer para amar e servir a Deus e andar com Deus onde vamos encontrar em Cristo qual que é a pérola de grande valor que a igreja precisa conhecer Jesus Cristo então Jesus conta aquela parábola da pérola de grande valor e diz olha o camarada encontrou a pérola ele a comprou porque era era de grande valor e aí o camarada descobriu um tesouro enterrado no campo o que ele fez ele foi lá e comprou o campo para que o tesouro estivesse no terreno dele lá em Crixás nós temos um irmão que uma jazida de ouro foi encontrada na fazenda dele que é o nosso irmão Guilherme Dits o pai do Guilherme Dits já pensou ele tinha a terra onde estava o tesouro não precisa nem trabalhar mais para o resto da vida hoje tem uma jazida com mais de 200 metros de profundidade e ainda tem muito ouro para ser tirado de lá e ele ganha uma pequena porcentagem de tudo quanto é ouro que é retirado daquele lugar não precisa trabalhar mais não a jazida foi encontrada na fazenda dele Jesus é essa jazida todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Jesus Cristo o nosso Senhor Paulo usa uma linguagem semelhante em 2 Coríntios 4 quando ele diz que Deus colocou em nós vasos de barro todo o tesouro que é Jesus Cristo então o que que é importante o importante não é o pregador não é o obreiro não é o membro da igreja o importante é quem vive nele Jesus é Jesus que nos santifica é ele que nos salva é ele que nos perdoa é ele que nos dá a vida eterna é ele que nos fortalece nas nossas tribulações ele é o grande tesouro que nós temos nós somos vasos de barro nós adoecemos nós envelhecemos nós tropeçamos nós tropeçamos nas palavras nós fazemos coisas erradas e ele não deixa de nos amar ele é o tesouro vale a pena conhecer Jesus então Paulo diz em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos e aí ele explica assim digo verso 4 para que ninguém vos engane com raciocínios falazes com raciocínios que tem a intenção de nos persuadir de deixar de amar Jesus lembra da ilustração que eu contei há pouco tempo sobre Policarpo de Esmirna ele foi ele conheceu a Cristo quando era criança foi batizado na infância um dos exemplos de batismo infantil da igreja primitiva e ele foi cristão a vida toda ele foi o primeiro pastor de igreja a ser chamado de pai da igreja lá no ano 150 depois de Cristo e aí quando ele tinha 86 anos ele foi preso porque havia uma perseguição e o proconso da cidade que seria o prefeito hoje o interrogou e disse olha eu só vou te fazer uma pergunta nega Jesus e eu te mando pra casa é só uma formalidade basta negar Jesus olha o seu cabelo branco olha a sua idade eu não quero te fazer mal nega Jesus e você vai pra casa e aí o policarpo respondeu pra ele há 86 anos eu sirvo e ele nunca me fez mal como eu negaria o meu senhor agora há 86 anos eu sirvo e ele nunca me fez mal como eu negaria agora todos os tesouros estão em Cristo para que nós possamos buscar e encontrar e não sermos enganados por ensinos falsos essa frase que Paulo está falando aqui para que ninguém vos engane com raciocínios falazes ele vai retomá-la novamente lá no versículo 8 cuidado que ninguém vos venha a enredar jogar a rede em cima de vocês com a sua filosofia vã sutileza tradição dos homens rudimentos do mundo e não segundo Cristo Paulo já está preparando o próximo parágrafo então ele ora para que nós conheçamos amplamente a Cristo a fim de não sermos enganados por doutrinas falsas que aparecerem dentro da igreja e doutrina falsa a respeito de Cristo aparece toda semana aqui nesse Brasil nosso basta você ligar o seu youtube e começar a ver os absurdos que as pessoas falam a respeito de Jesus hoje eu estava caçando uma figura para colocar aqui nesse powerpoint e apareceu lá um livro bem velho dizendo assim a igreja quer muito esconder esse livro deixa eu ver o que é eles estavam falando do evangelho de Barnabé o evangelho de Barnabé é um livro apócrifo ele é do terceiro século ou seja não foi nem escrito por Barnabé e ele diz que esse evangelho a igreja católica e por o ricochete os protestantes morre de medo por quê? porque no evangelho de Barnabé diz que que Jesus Cristo não é Deus então ele diz com todas as letras que Jesus Cristo não é Deus e que viria um outro profeta depois dele que o autor do artigo diz que é Maomé que seria maior do que ele nós não temos medo disso não a vida toda apareceu gente escrevendo essas coisas a respeito de Jesus todo Natal todo Ano Novo toda Páscoa aparece alguém dizendo que foi desenterrado um livro novo você vai ver são sempre os mesmos apócrifos do Antigo Testamento do Novo Testamento que sempre diz as mesmas coisas eles rejeitam a Bíblia e acreditam ou pelo menos usam essas informações para deturpar o ensino a respeito de Jesus alguns anos atrás era o Evangelho de Judas que dizia que Judas combinou com Jesus a traição para que Jesus pudesse ser crucificado e o Evangelho acontecesse mas não é isso que está nos Evangelhos e assim vai todo Natal toda Páscoa diz que desenterraram um livro novo e você vai ver que livro novo são sempre os mesmos que desde o terceiro do quarto do quinto século estão aí no nosso meio dizendo sempre as mesmas coisas e eles dizem ah, isso é novo não tem nada de novo a igreja já luta com isso há dois mil anos e nós continuamos afirmando que Jesus Cristo é o Senhor ele é Deus e nós cremos nele sim então ele nele está todos os tesouros da sabedoria e do entendimento encontrar a Cristo e conhecê-lo profundamente encontrar a Deus e conhecê-lo também com profundidade terceiro ensinamento aliás a segunda parte desse segundo ensinamento que é não ser enganados porque o engano é sedutor o engano não leva a verdade e raciocínios falazes são ilusões que as pessoas colocam contra a verdade para nela acreditarem como um teatro onde as pessoas usam máscaras diferentes atores diferentes com personagens diferentes para esconder o que de fato está atrás das máscaras então o terceiro ensinamento a intercessão versículo 5 fortalece o vínculo espiritual da fé segunda explicação pois embora ausente eu não estou em Colossos quanto ao corpo contudo em espírito estou convosco como que eu posso estar em espírito presente em outra igreja através da oração quando nós intercedemos pelos outros é como se nós estivéssemos lá com eles esse é o raciocínio de Paulo e isso fortalece a fé porque ele diz alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo Jesus Paulo está dizendo então que embora ele não esteja em Colossos ele está presente porque ele ora por eles segundo ele diz que ele quer experimentar alegria na comunhão nesse estar presente com eles quando nós não estamos presentes mas recebemos notícia porque oramos e Deus respondeu a nossa oração o resultado disse alegria deixa eu citar um exemplo aqui da nossa região em 1987 o reverendo Ronaldo Lidório foi para a África tinha acabado de formar no seminário e ele então andou pelo Brasil afora levantando o sustento para ele poder ir viver na África e pregar o evangelho por uma tribo chamada Cocomba ele foi e ficou 12 anos por lá pregou o evangelho plantou igrejas traduziu o novo testamento para a língua deles e foi uma benção a igreja de repente estava com mais de 5 mil membros dentre os povos Cocombas com a primeira geração de crentes estabelecida e surgindo agora a segunda geração de crentes depois de 15 anos de trabalho quando nós quando o novo testamento foi publicado a primeira igreja de Goiânia foi uma das igrejas que contribuiu bastante para que muitos exemplares fossem publicados e então foi expedido para Gana na África aqueles novos testamentos quando chegou lá e tudo foi filmado e gravado nós presenciamos a alegria deles em receberem a Bíblia na língua deles os pastores Cocombas disseram o seguinte a gente precisa ir lá no Brasil e pessoalmente agradecer as igrejas brasileiras que enviaram o Ronaldo Lidório que traduziram a Bíblia para a nossa língua e que trouxeram o Evangelho para nós então vieram dois pastores e eles visitaram várias igrejas aqui no Brasil agradecendo as igrejas por terem sustentado o missionário investido na tradução da escritura e pago a publicação do novo testamento em papel e na época eu era pastor na primeira igreja e nós combinamos com o reverendo Ronaldo Lidório que eles viriam aqui na primeira igreja agradecer também porque a primeira igreja tinha participado de tudo aquilo e aí eles vieram foi numa sexta-feira quando eu fiquei sabendo já tinha feito todo o itinerário deles aí tinha sobrado uma sexta-feira à noite porque no sábado eles tinham que correr para outro lugar então eles vieram na sexta-feira à noite pouquíssimas pessoas foram ninguém gosta de ir na igreja na sexta-feira pouquíssimas pessoas foram foi um dos cultos mais emocionantes que eu participei em toda a minha vida eles vieram ao púlpito e eles disseram com todas as letras nós queremos agradecer a primeira igreja preteriana de Goiânia porque enviaram o evangelho para nós sabe qual foi o resultado disso na primeira igreja alegria porque os irmãos se lembraram que em 1987 ele veio e a igreja diz nós nos comprometemos com você e nunca deixou esse compromisso porque quando Ronaldo Lidório pedia alguma coisa para fazer lá a igreja sempre mandava oferta quando pediu para investir na publicação ela também investiu e aí eles disseram olha só o resultado e aí eles deram um relatório de tudo que o Espírito Santo estava fazendo lá o resultado disso é alegria nós estamos comprometidos com alguns missionários o Eliezer Camargo que está voltando para Tunísia para África nós estamos comprometidos com ele nós estamos comprometidos com com a Karen e o pastor Josué que sempre eu esqueço o nome dele estamos comprometidos com o Marley e a Poliana estamos comprometidos com várias pessoas todo o investimento que nós fazemos no ministério deles redunda em serviço prestado ao povo de Deus que mais cedo ou mais tarde nós vamos ouvir o relatório então Paulo diz olha eu quero ter alegria na comunhão porque em oração eu estou com vocês então a bênção que acontece em Colossos alegra o coração de quem ora por Colossos quando nós ouvimos e ouvirmos das bênçãos desses missionários e do resultado do nosso investimento no ministério deles eles vão se alegrar e nós também mesmo não estando lá porque participamos do ministério por último então verificando a ordem organização e firmeza do evangelho a palavra ordem aqui a palavra táxis da onde vem a palavra táxi é aquela disposição aquilo que segue um organograma aquilo que tem planejamento então Paulo diz que quando nós oramos pela igreja porque ela conhece a Cristo e Cristo a defende dos falsos ensinos isso mostra que a igreja está bem organizada igrejas que qualquer evento de doutrina leva pra lá e leva pra cá mostra que elas não tem boa organização e aí nós precisamos então avaliar por isso Paulo usa a palavra verificar verificar é ver se está tudo em ordem então deixa eu fazer algumas conclusões aqui e aplicações pra nós terminarmos o nosso estudo a intercessão é uma ferramenta importante muito útil quando nós estamos impossibilitados de estar presentes em algum lugar para servir Paulo estava preso nem por isso ele era inútil nós precisamos entender que orar pelas pessoas é fazer algo útil por que que nós oramos pouco porque nós achamos que orar é perder tempo uma vez ligaram para um pastor ele estava no seu momento devocional em casa ele lia a bíblia e orava depois aí alguém ligou pra ele pastor o que o senhor está fazendo agora eu estou lendo a bíblia e orando já que o senhor não está fazendo nada vamos fazer uma visita então para nós orar é não fazer nada e é por isso que a gente gosta tão pouco de oração e nós presbiterianos que somos muito racionalistas nós caímos nessa ficamos com inveja dos pentecostais porque tem muitas reuniões de oração mas quando nós marcamos as nossas reuniões de oração nós não comparecemos e gostamos de falar mal da nossa reunião de oração usando a do pentecostal como exemplo por quê se nós queremos se nós achamos que eles oram muito isso faz com que eles sejam fortes o que que nos impede de nós orarmos mais as reuniões de oração estão aí é ou não é então orar é usar uma ferramenta útil não é ficar sem fazer nada e Paulo já que ele estava preso e não podia fazer nenhuma outra coisa ele orava porque quando a gente pede para Deus Deus faz não tem prisão que segura Deus é ou não é e ele diz mais ela nunca é limitada por circunstâncias e distâncias Paulo estava preso e ele usava todo o tempo possível da sua prisão para orar pelas pessoas aí o tempo passava terceiro nós precisamos aprender a fazer o mesmo nós precisamos aprender a orar e orar é um desafio para todos nós não é tão simples assim a gente sabe e é uma ferramenta espiritual que o diabo investe pesado para não deixar a gente fazer leva para casa três aplicações primeiro orar saiba que orar é lutar em favor dos outros diante de Deus quando você ora você não está não fazendo nada você está lutando com Deus em oração tirar a atenção de nós mesmos um pouquinho para gastá-la com outras pessoas é algo que agrada a Deus quando nós oramos segundo Cristo é o nosso tesouro ele é a pérola preciosa o tesouro escondido no campo o tesouro que está nos vasos de barro então tudo que nós fizermos na igreja precisa glorificar a Cristo reunião de oração reunião das senhoras reunião de casais culto escola dominical acampamento visitação aos enfermos qualquer coisa que nós fizermos é para que Cristo seja conhecido eu falo para os adolescentes olha fazer uma tarde esportiva na quadra não é tapeação é para vocês virem para a igreja para a gente falar de Jesus para vocês fazer um dia das crianças com palhaço algodão doce e balão não é tapeação é para vocês virem para a igreja para a gente falar de Jesus para vocês tudo é organizado tudo é colocado tudo é feito para que as pessoas conheçam Jesus não tem enganação não tem tapiazol falamos claramente porque esse é o nosso objetivo ele é o tesouro ele é a riqueza da igreja por último então a firmeza da fé pode ser verificada com clareza Paulo diz olha quando vocês fazem essas coisas nós podemos verificar a fé de vocês a fé não é um elemento abstrato e absurdo mas é verificável e do qual você pode testemunhar eu posso testemunhar da sua fé eu posso testemunhar do seu bom testemunho João faz isso com Demétrio lá na sua terceira epístola eles dizem não imitem diótrefes porque diótrefes gostam de exercer a primazia na igreja e ele até expulsa as pessoas que querem hospedar os missionários imitem Demétrio a própria verdade da testemunho de Demétrio ou seja não sejam como diótrefes sejam como Demétrio ele verificou a fé e o testemunho de um e de outro não é então submeta a sua fé ao escrutínio da palavra e deixe-se moldar pela palavra de Deus alguém quer fazer uma pergunta muito bem motivos de oração vamos orar para que Deus desperte na nossa igreja mais intercessores é claro que muitas vezes a gente mede a intercessão da igreja pela frequência reunião de oração e nessa pandemia eu descobri que tem um monte de mulheres aqui da igreja que oram duas, três, quatro vezes por semana em pequenos grupos então tem muita gente orando por aí que a gente nem sabe mas é muito bom quando a igreja também se reúne para orar juntos vamos pedir para que Deus desperte a Vila Nova no que diz respeito a orar mais uns pelos outros pode ser pode ser na reunião de oração pode ser em casa pode ser em pequeno grupo pode ser em grupo de whatsapp não tem problema o que importa é orar uns pelos outros segundo vamos orar interceder para que o vínculo da nossa igreja não seja quebrado facilmente o que quebra o vínculo de uma igreja fofoca a competição desejo de aparecer ou nós vencemos essas tentações com facilidade o que que quebra o vínculo de uma igreja o que que nós podemos fazer para que o nosso vínculo seja cada vez mais forte uma coisa que nós podemos fazer é orar pela comunhão pela unidade da igreja terceiro ore interceda por constância e organização na vida da igreja a bíblia não diz que uma igreja organizada é algo ruim a bíblia diz que uma igreja organizada sem amor é algo ruim lembra da igreja de éfeso lá em apocalipse capítulo 2 tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor mas tudo que ele falou antes dessa frase foi elogio eles expulsavam os falsos apóstolos eles provavam os falsos mestres eles empurravam para fora quem dava mal testemunho então Deus Jesus elogia a organização da igreja e reclama que ela está com um amor frio boa organização com um amor fervoroso é tudo que Jesus quer para a nossa igreja não é fazer uma coisa e perder a outra é ter as duas né e isso é motivo de oração ore para que o fervor da igreja permaneça ativo e a igreja saiba organizar tudo para que o fervor não esfrie outra vez vamos orar para que o fervor para que o fervor seja